Olá meu amigo! Nem olhe pra minha mão quando eu tô jogando, entendeu? Então... Eu espero que vocês... Que vocês vejam aí. Vambora. Ó, o meu suspender é aqui, tropa, ó. Tá gravando. Eu vou mostrar pra vocês o botão simples, ó. Botão direito mira, esquerda atira. Eu corro no E, troco de arma. Ó, eu faço muito rápido, mano. Ó, e eu corro, pulo, pego arma. Ó, não. Errado. Você é burro. Corro, pego arma e pulo. Entendeu? Então eu faço isso aqui muito rápido, mano. Eu treinei bastante, entendeu? Então vamos lá, tropa. Eu vou jogar um CS aqui pra... Pra vocês verem como que eu jogo... Jogo... Como que eu jogo aí em ação, beleza? É... Tropa, quem tá assistindo no vídeo aí... Chegou de paraquedas... Que é via rede de canto. É... Deixa o like aí, viu, tropa? Não tem meta de like, nem de... De nada, tropa. Só quero que vocês vejam aí... E como é que é, beleza? Ó, essa parte desse... Do teclado eu nem uso, tropa. Eu uso essa parte de cá, ó. Que você tá vendo aqui. Então vamos lá. Eu vou cortar umas partes desse vídeo aí, mano. Pra não ficar muito grande, entendeu? Então... Eu vou ficar falando aqui. Depois eu corto. Na edição, hein. Vamos lá. Vamos com os meninos aqui. No mobile... Você não puxa o dedo pra cima na tela? No mobilador não é mal de nenhum jeito, ó. Só que ao invés de puxar o dedo... Você vai empurrar a sua mão com o mouse. Ah, vai. É mesmo? Pia da puta. Vamos lá ver se eles acham... Um alvo aqui. Eu não aguento! 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 O cara correu, mano. Ó, eu ativo a... Coisa com o G. Ah... Teve nem graça aqui, né, trova? Teve nem graça. Tá um pouco atrapalhando aqui, mas... Vambora! Mano, eu sou meio cego, trova. Então... Se eu não enxergar alguma coisa aí, é por causa que tá longe da minha visão. Ah, vocês estão vendo na câmera ali, né? Gravando ali. É, ué. Vambora! Eu espero que tenha minutos na gravação do outro celular aí. Então, tropa. Eu não sei como que faz quando é vídeo de redcam que tem que fazer, né? Eu vou jogar, vocês verem aí. Eu vou jogar e eu vou te falando as opções... O que eu tô fazendo. Ó... O que eu tô fazendo aqui agora com a mão aqui é analógico, ó. Analógico. O meu gelo... Eu uso shift. Não sei se vocês estão conseguindo ver daí. Ele... Ah, ó. Ele agacha e bota gelo junto, ó. O cara tá quebrando o meu gelo. Aí eu reloquite com o tab. Suspendo. O B. Ficou. Vamos lá ver se nós achamos os caras pra nós matar. Errou! O B. O. Puta que pariu, moleque do carai. Filho do ac... Cheguei pra mim, pô. Eu espero que vocês tenham vendo certinho aí, troca. Porque eu não sei, viu? Tô fazendo um vídeo aqui. É que vocês pediram, mano. Tô fazendo um vídeo aqui porque vocês pediram, então... Ó, o meu mousepad aqui, ó. Acho que é isso que fala, né, mano? Eu falo tapetinho do mouse. Ele é pequeno, então... Quando eu dou uma girada, eu tenho que meio que erguer o mouse, ó. Ó. Entendeu? Vamos lá. Mouse Corrupto. Capa. Já era. Na logiquinho, velho. Cê tá é bom, né, negão? Hehehe, boai. Valeu pelo gelo. Vou pegar. Não vou pegar. Não vou pegar. Também nem tem dinheiro. Vou pegar a P40 nessa partida aqui. Cara, minha internet tá travando, mano. Que bosta. Ó. Quatro kills só, velho. Vou matar os quatro pra ficar em primeiro. Tropa, eu espero que vocês gostem desse vídeo, mano. Que vocês... Queria muito esse vídeo aí, velho. Mostra a mão. Mostra a mão. Tropa, lembrou na manhã. Amanhã, no caso, é segunda, né? Mas esse vídeo vai ser na segunda, então... Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Tô falando na terça. Vai, filho, vem. Ficou tudo de novo. Não tem nada que cumprir. A porra, menor! Ajuda! Ajuda, Yoda! Ajuda, Yoda! Me salva, mano. Mano, o cara não salva, viado. Liga em mim, mano. Valeu, Coringa. Liga em mim, filho da mãe. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Fudeu. Agora o mundo vai se derrubar. Agora o mundo vai se derrubar. Agora o mundo vai se derrubar. Ah, não, mano. O CRC é de novo, cara. Boa, garoto. Ah, não. Desisto. Desisto, mano. Ai, cara. Vai lá, tropa. Vai lá, tropa. Confio. Galera, eu tenho que ver de qualquer coisa aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, mano. Só mostrando um pouco pra vocês aqui do meu... É headcam que fala? Nem sei como fala isso. Da minha jogabilidade pelas mãos aqui. Muita gente quer... Mano, eu acho até interessante ver isso aqui, né, mano? Já vi alguns... Alguns youtubers jogando desse jeito aqui. E é isso aí, mano. Boa. Qual é o nome dele? Cavalher. Tropa, é isso aí. Espero que vocês gostassem do vídeo. Tamo junto. Vou só mostrar uma coisa pra vocês antes aqui, ó. Muita gente me pergunta... Qual é o meu UBSB? É o 2.0. Deixa eu estar pegando aqui, ó. 2.0, tropa. Calma o TG. Beleza? Espero que tenham gostado. Tamo junto. Fui. Cala a boca. Cala a boca. Sai daí. Sai daí. Sai daqui. Sai do tempo do chão. Sai do tempo do chão. Desgraçado. Vagabundo.